Como vocês sabem, eu vou tentar deixar vocês menos boas Fazer o que? Eu adoro meu emprego Adoro mais que o doutor de férias É, longe, abominável presença de vocês, seus merda O Brasil já foi um planeta melhor, né? Ei, bacorote Ziga lá, autoridade Feijão, é com G ou com J? Lá em casa é com arroz É, é um filho doutor Gepi Mestre dos macos, Fignassuê, vai lá Boneco do cão Oi, bichinho Em quantas partes se divide um cérebro? Depende da paulada Será que alguém aqui sabe dizer a capital das Ilhas Virgens? Eu acho que é o cabaço, né? É, acho que tá ficando doido, né? O caba tá na terceira série desde 1900 se vovô brincar de mila Que goleiro de Nintendo? Ei, fita gostosa Chapa, imagina que eu tenha quatro garrafas de coca Eu bebo duas Quantas fica? Parece que é doido nenhuma, não É, e por quê? Eu já vi garrafa de pé e deitada Mas de coca eu nunca vi não, viu, chapa? Acho que eu vacilei Eu não quero comer pipoca Pra que que eu fui comer pipoca, hã? Quais as substâncias podemos extrair do petróleo? Acho que é gasolina, naftalina e propina Rapaz, fiquei peito, ó Chupa essa macauva Manda mais mil dessa aí, otário Bolezinha Acho que temos um Sócrates aqui, né? Deixa eu ver aqui Uma pergunta gramatical Mas isso vai matar de boa, né? Bem, Rafa Frasimaria se atrepou no jumento Onde está o sujeito? Precisando de uma missa de sétimo dia Pro tabaco rei dela Depois de um jumento Aqui já é chibilda, não? Se atrepar de montar, mano Tinha entendido que era chaca na bocheca Chibufit blaft Homem, não me faz E aí, lascar a mão nos seus beijos, não Vai lá Ei, mirim É tu mesmo, curubento Um passarinho me contou Que o senhor, tá? Começou a usar maconha Que putaria é essa, mano? Marão, quem tá fumando maconha é tu É tu que anda falando com o passarinho Puta, sim, moral mesmo Tá pensando que é quem, mano, tu? Marido da Barbie Isso, mas que é baita? Esse sapato, respeita o professor É o que? Lá do crente, estruíde de cerâmica É o que é? Isso é outra, viagem Quer levar uma pirocata, é essa? É isso aí, velho E aí, Jôs Gostaram do vídeo? Então se inscreve no canal Dá o seu joinha E me siga lá no Instagram E é isso Obrigado por assistir E mais uma vez Valeu pela sua força no esconderijo